Qual é a situação aí, comando? Foi aqui que ligaram? Qual é a situação? Paz, eu tenho um irmão que é usuário de drogas Hoje de manhã eu liguei pra vocês que ele arrombou por causa da minha mãe Foi aqui? Foi aqui em cima Aqui, né? É, é um que tal só Aí ele se voltiu, só que ele tava trancado dentro de casa, com cadeado Ele arrombou cadeado, ele deu uma martelada aqui e conseguiu sair, entendeu? Aí ainda pouco eu liguei pra vocês e ele tava aqui Mas só aquele servadinho foi pro rumo aqui do Vietivar Ele vive no Vietivar Adade, seu trabalho ajudou muita gente Todos deveriam te ajudar agora Abraço e boa sorte Ainda tem gente que quer que libera essa porcaria, né? O senhor, a favor, que libere? Não, porque minha mãe tá sofrendo por carregista A sua mãe e milhares de mães no Brasil e no mundo, né? Aí o que foi que ele arrombou, levou alguma coisa? Cara, é porque é costumeiramente ele fazer isso É porque eu não moro aqui, eu moro em Londrina, sabe? Ah, tá Costumeiramente ele fazer isso, porque... A sua mãe tem quantos anos? Mais de 70 Pois é Pois é Pois é Porque assim, se a sua mãe quiser uma medida protetiva É só ela registrando Ou quem tem a procuração, né? Ou quem tem a... Seja responsável por ela, né? Eu sempre assisto por vocês Eu sempre assisto por vocês E eu sempre falo lá as drogas, né? Eu sempre assisto por vocês Que bom Lá do Paraná o senhor assiste? É, de lá É, legal, legal Eu fico aqui na rede aqui Eu fico vendo quando... O senhor tem que... O senhor pode, caso o senhor queira, registrar, né? Por... Lesão corporal Mas qualquer coisa eu ligo pro senhor Tranquilo, tá Porque ele foi aqui pro rumo do Inverte Vargas Ele tá de camisa vermelha, bermuda... Não... Só lhe explicar assim Eu entendo Mas pra ele ficar preso O senhor tem que registrar a queixa por... Né? Lesão corporal Dona ao patrimônio Tá bom No caso o senhor é representante da sua mãe, né? Isso Se não o senhor for levar ele só pela questão da droga O... O delegado vai liberar ele, né? Tá bom então Tá bom? Eu agradeço o senhor Anota aqui o... O nome Tá bom? A idade dele, aproximada? 50 Olha a idade, 50 anos Arrombando a própria casa aqui da mãe dele, né? Tem muito tempo pra fazer isso, né? Ele trabalha ou não? É funcionário É? A gente não mostra o nome não, tá? Fique tranquilo É um rosto Sucesso pra vocês aí Valeu Eu sempre assisto vocês aí Tranquilo Obrigado, hein? Obrigado Agora abordar isso aqui Desce da moto, coloca a mão em cima do capacete Sem movimento brusco Em cima aí Aborda aí Aborda aí Aborda aí Não, com o capacete Aborda aí É... Tá com o documento da moto? Aborda aí Tá com o documento da moto Tá com o documento da moto Tá com o documento da moto De aquela forma ali Se tiver radar não pega, né? Você tem que providenciar Só que o nosso objetivo aqui É... É outro, né? A gente tá em outra ocorrência Eu sou previdência Eu sou previdência isso aí Pra não dar remoção do seu veículo Tá bom? Tá com o documento da moto A gente tá em outra ocorrência A gente vai lá verificar essa situação Alguma ocorrência aqui, senhora? Alguma ocorrência aqui? Onde é que é o beco viveiro da Amazônia? É... Aqui é o beco viveiro da Amazônia Falaram aquele lá também que é É... O que é que é essa rua? Luzo preto, blusa preta Positivo Boa tarde Boa tarde Boa tarde Pois é... O endereço que eu tava passando É aqui, ó A torre da Contil é essa Milhares de torres, meu amigo Aí a gente tá com um hora atrás do senhor Pois é... Mas o beco viveiro da Amazônia É esse Falaram é aquele lá também que é Mas qual é o nome dessa rua aqui? Essa aqui é a Beguin V da Amazônia É o nome, é? Felizmente não tem placa de nada O posto tem aqui, porque esses postos foram trocados agora há poucos dias Qual é a ocorrência? A ocorrência é que a mulher veio aqui agora, na casa do meu pai Agora não, uma hora E entrou lá na casa do meu pai, atrás de dinheiro, aparentemente drogado Ela já veio há uns dois dias atrás E ele com muita luta, que ele já tem 80 pousantes, tirou ela pra fora Aí agora ele gritou, e esse meu irmão aqui foi lá E ela saiu por dentro da casa dele aqui Entrou por dentro da casa dele, ainda tomou o telefone dele E cadê ela? Hã? Cadê ela? Ela correu por aqui, foi embora Como aconteceu o crime, ela não tá no local, só tem que ir na delegacia restrar queixo Essa é a orientação A polícia militar tem, aconteceu o crime, aconteceu a competência da polícia civil O senhor sabe o nome dela? O nome dela é... O que? Não sei Anota aqui, ô... 02 Então tem que ir na civil, na delegacia... Tem que restrar, na delegacia do Comando, na Défila O delegado vai investigar Ela já foi presa alguma vez? Não, o filho dela saiu da cadeia... Ela tem filho, ela saiu daqui dizendo que ia... E esse que ia chamar a facção pra matar ele... O nome completo? Meu nome completo Foi na minha casa, que eu tinha acabado de pegar o trabalho, minha mulher tá grávida, disse que ia matar... São duas casas, a sua e do seu pai, ou é uma casa só? Não, a casa do meu pai é lá e tem outra casa... Não, tanto o seu pai tem que registrar, como o senhor Se houve a minha casa, se houve a questão do dano, do furto... Se ela tivesse que ir na rua, eu ia prender ela Não, mas... Estou na cartagem, a cartagem que mora ali, mano... Tranquilo? A orientação é essa, tá bom? Vai lá, tá liberado Tá registrando o site do DP ali... O registro aqui no Tucumão, vai lá É, a parte regional Tranquilo? Man многие se colocaram sozinha E agora ele tem que critico Mas PedẢ查 Eleddia Ele fez